E aí galera, Nebo aqui, eu falo que estamos aqui para mais um vídeo E galera, esse vídeo eu gravei no... Eu nem fiz dentro do vídeo não, porque tipo, eu só terminei o vídeo Porque agora eu estou fazendo isso Toda vez que eu estou jogando com Arthur ou com meus amigos, eu gravo Aí se a partida ficar muito boa, eu jogar muito bem, eu posso, tá? Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu like aí Se inscreva no canal para eu não perder nenhum tipo desse vídeo Ou de orçamento, tutoriais Então é isso, vamos para o vídeo, maluco Será que quem vai ganhar? O Garen Não, ele vai perder Ai meu Deus Ai meu Deus É teta É teta Mais maluco Já Cheguei nesta piora Ela teleportou, mano Filha da mãe Tama mole, é bonito Ela ficou invisível, é essa daqui Eu falei que era ela? Eu errei Filha da mãe Sai daqui Blunk Ah, morre, vai, morre Só morre, só morre Só morre Vamos vir aqui Vamos vir aqui Agora deu medo Eu tô sem mana Deu medo Deu muita medo Ai meu Deus Eu não sei como é que dá Mas mais dá 500 de dano Tá Rala, rala Mete o pé Opa Vem aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Opa, opa, opa 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 Tá pra esconder Ah, quem roubar aqui Você tava na outra Você tava na Morgana, mano Hum, ela pulou Oxe Utei, utei Só vem, só vem Vem, monstro Boa Boa Deixei essa aqui pra tu Não 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 Você não deixou Eu deixei Ela roubou minha kill Ela roubou minha kill Ela roubou minha também Ela não estava com a coxaraca Não 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 Acredito Ela vai me paralisar Opa Morreu Só vem Nossa Essa aqui vai com certeza E ela é finita Ai meu Deus Opa Obrigado por fugir Tá Faz Tchau Continua Tchau 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 Boa time, tem uma mamadagas aqui? Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram muito deixa o like, favorece se gostou demais, se inscreva para não ajudar, e se gostaram desse vídeo galera, de a gente jogando, deixa eu terminar o vídeo, se gostaram desse tipo de vídeo da gente jogando assim a toa, põe nos comentários se quiser mais aqui o tutorial, não sei, vocês sabem, então é isso aí, tchau!